Voltamos com o nosso programa Conexão Empresarial e como estivemos abordando o primeiro bloco, estamos com o professor Amer Galvão, que é o responsável pela escola de oportunidades da rede Docton. Escola essa que tem como finalidade o alcance da comunidade através de cursos de capacitação e qualificação do empresariado, de seus funcionários e de toda a comunidade. O professor Amer, no primeiro bloco, estava falando para nós o que é a escola de oportunidades e como que essa pode, então, interagir e fazer a diferença dentro das empresas e na vida das pessoas. Professor Amer, conte mais um pouco para nós sobre a escola de oportunidades. Olha, a escola de oportunidades é o momento de superação das dificuldades. E nós percebemos que o mundo do trabalho vem exigindo cada vez mais qualificações. Por exemplo, para 2011, as quatro profissões que estarão em alta são relativas, primeiro, ao comércio e internet, a tecnologia e informática, a terceira área seria de telecomunicações e a quarta seria varejo e comércio. Então, nós focamos, oferecer, oportunizar à comunidade cursos que venham nessa direção para que possibilite maior empregabilidade. Então, primeiro, nós temos um diagnóstico nacional. Então, quais as áreas que hoje estão emergentes, como essas quatro que eu listei aqui agora. E tentamos relacionar isso com minicursos, capacitações e treinamentos. Então, os três produtos que nós apresentamos, direcionados ao mercado de trabalho, são minicursos, capacitação e treinamento. Nós já desenvolvemos, por exemplo, aqui um curso de licitação, um curso de curta duração de oito horas. Essa também é uma grande característica da escola de oportunidade. Possibilitar que as pessoas, com a sua formação, o ensino médio, o próprio nível superior, mas que tenham uma mesma possibilidade de formação. Então, um curso com oito horas, normalmente, é a carga máxima que a gente oferece. E o curso altamente sintonizado com a demanda. Oferecemos um curso de licitação, que foi esse, fez um sucesso danado. Depois, o curso de oratória. Enfim, a gente começa a alincar o nosso produto, a nossa ideia com a demanda do mercado. E para esse semestre já tem vários planejamentos, vários cursos para atender. O planejamento para esse semestre é baseado nessas profissões que eu citei aqui, nessas áreas profissionais que estão demandando. Entendi. E que atinja a comunidade, né? Por exemplo, varejo, comércio, até TI. A TI está na vida de todo mundo hoje, qualquer empresa, né? Professor, é fácil o acesso do empresário a esses cursos? É levar os seus funcionários? O funcionário dele que quiser fazer o curso, é tranquilo? É só nos procurar, né? Nós temos dois contatos. Um pode ser feito pessoalmente na Secretaria da FIC e o outro através do e-mail Escola de Oportunidades. Está aparecendo aí, né? Para você. Escola de Oportunidade. Arroba doctor.edu.br Guarda esse e-mail, é importante. E também através da Secretaria de Atendimento aqui das Faculdades Integradas de Caratinga. Agora, a Escola de Oportunidade, professor, ela tem alguns pontos que ela se baseia para poder fomentar a sua proposta. Quais são esses pontos? Bom, ela foi gerada, ela foi criada, né? O nascedor foi na rede de ensino, FIC. Então, a primeira preocupação é transformar essa Escola de Oportunidade como extensão da nossa inteligência, como extensão do nosso saber. Então, primeiro, aumentar o índice de satisfação dos alunos. Acho que é algo pontual para a gente. O segundo seria aprofundar a relação aprendizagem versus profissionalização. O terceiro seria apresentar uma formação diferenciada na região. Não é pós-graduação, nem curso de extensão. São cursos pontuais de capacitação ou treinamento. E, basicamente, aproveitar esse momento para estreitar a parceria com as empresas e empreendedores locais. Ok. Agora, isso deve ser caro, não é, professor? Você pega doutor, pega mestre, pega pessoas com grande experiência no mercado e põe para dar esses cursos, deve ser caríssimo. É isso, professor? Aí que está a diferença, né? Porque se... com o Alberto Einstein dizia que a superação das dificuldades passa pelas oportunidades. Olha, se eu estou com dificuldade de me atuar no mercado de trabalho, não tenho ainda condições para esse investimento, estou desempregado, preciso me aperfeiçoar. Eu tenho que ser oportunizado por um ambiente que me possibilite menores condições. Então, são cursos populares, né? Que saem hoje a 30 reais cada curso, a 20 reais cada curso. Então, é superação da dificuldade com essa oportunidade. Eu saio dali com a certificação, faço oito horas de um curso intensivo com excelentes profissionais e é um preço bem razoável, acessível. E é importante abordar que são cursos populares com qualificação altíssima. Perfeito. Essa é a diferença. Sim, o nosso público merece. O preço que é popular. Sim. Mas não a qualificação. Não, exatamente. Nós tratamos a todos como aliados, né? Então, é uma liderança compartilhada. Então, queremos sim, e nos firmamos assim como uma instituição de ensino séria, né? Que hoje é liderança em nosso estado e queremos trazer todos para compartilhar essa liderança. Por isso, oferecemos melhores profissionais para as melhores pessoas que convivem no nosso... que formam o nosso público interno e externo. Ex-alunos, comunidade... Agora, o senhor me falou também que, além da questão dos cursos, né? Porque a pessoa pode... Eu quero fazer um curso de fluxo de caixa, eu quero fazer um curso de estoque. Existe também... o empresário pode contactar a escola de oportunidade para ver algum diagnóstico, alguma necessidade para atendê-lo. Não é isso? Exatamente. Nós temos áreas de excelência, né? Ciências contábeis, administração, e nós temos professores e alunos envolvidos em aprofundar essas pesquisas, esse diagnóstico. Então, nós ofertamos, né? Por isso, nós falamos que um dos primeiros itens é aumentar esse índice de satisfação dos nossos alunos através da produção do saber que eles já vêm obtendo. Então, o nosso saber, esse saber científico, está a serviço da comunidade, para diagnosticar a empresa, para identificar situações pontuais que precisam ser otimizadas. Então, nós buscamos fazer esse link entre o nosso saber, que é a nossa grande ideia, e essa demanda que existe da comunidade empresarial. Então, nós podemos dizer que a escola de oportunidade, hoje, ela se apresenta como um grande parceiro viável para o empresariado de Caratinga. Perfeito. Viável por causa do preço, que permite qualificar e treinar os seus profissionais. E ela é um grande parceiro porque ela pode mudar a realidade do empresariado no atendimento, na qualificação dos seus profissionais, para desenvolver as suas empresas. Eu acho isso extremamente interessante, e nós continuaremos a tratar desse assunto no nosso próximo bloco, com o nosso programa Conexão Empresarial, que volta daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto